Agora a gente vai falar do principal jogador e artilheiro do Vasco na temporada. Iago Pikachu faz sucesso em terras cariocas, mas não perdeu a ligação com a terra natal dele não, o Pará. Pois é, o esporte fantástico levou o atual ídolo vascaíno para uma resenha acompanhada do melhor da culinária paraense. Gols, passes, assistências. Ele é o cara, o super-herói da torcida. E olhando assim, nem parece o jogador mais temido pelos adversários do Vasco. Fora de campo, o artilheiro do time na temporada é um sujeito tímido, muito ligado à família e às tradições da sua terra. O esporte fantástico resolveu desvendar o segredo de tanta energia. Um convite irrecusável. Foi o que fizemos ao Iago Pikachu, uma resenha acompanhada pelo que ele mais aprecia, a culinária paraense. Não tem como negar um bom papo, né? Não tem como me sentindo em casa, relembrar a nossa cultura. Então, irresistível. Você falou que se garante na cozinha, mas aqui tem alguns ingredientes. Você apresenta para a gente aqui, quem não conhece. Nossa farofa, farinha de tapioca, que a gente toma com açaí. Muitos, né? Alguns também não. A pimenta. A pimenta normal, antes de ser batida, para se transformar em líquido. Isso aqui é muito bom. Nosso camarão. Camarãozinho é indispensável. Castanha do Pará, que é a tigela do Takaká. E isso aqui é o jambu. Fácil. Está em casa, né? Agora, quem preparou tudo com esses ingredientes, foi a chefe Lia Martins, especialista na culinária paraense. Paraense. Para começar, o Iago vai saborear que prato aqui? Esse é o famoso arroz paraense, que é o arroz cozido no tucupi, com jambu e camarão. Camarão seco, salgado. Esse é o batido. Isso aí, não tem nada melhor que isso. Com saudades da família e dos sabores do norte do Brasil, Iago demorou a se adaptar. Hoje, acostumado à vida no Rio de Janeiro, ele tem sido o jogador decisivo que a torcida espera. Exatamente. Esse ano de 2018 está sendo maravilhoso. Quando eu cheguei aqui em 2016, claro que a adaptação foi um pouco demorada. A cidade, o clube. Foi a primeira vez que eu saí do meu estado. Mas esse ano, graças a Deus, está sendo um ano maravilhoso. Espero, quem sabe, bater o recorde de 2015, que foi o ano que eu fiz mais gols na carreira, que eu fiz 20 gols. O lateral que brilhou no Paysandu, virou meia e dos bons. Eu achei tranquilo, natural. Claro que há uma adaptação também para essa posição, porque não estava acostumado. E muitas vezes eu preferia jogar na lateral. E hoje, graças a Deus, estou totalmente adaptado a essa posição. Até os torcedores rivais se renderam ao futebol eficiente de Pikachu. Vestir a camisa da seleção passou a ser um sonho possível. Vai ser um jogo que vai definir a sua convocação ou não. Isso é uma regularidade. Então, pretendo trabalhar para manter essa regularidade para que um dia eu possa chegar a realizar esse sonho. De contrato renovado por mais três anos, O vínculo com o Vasco também é algo que o goleador cruzmaltino deseja preservar. É, exatamente. Para ficar marcado tem que ganhar títulos, né? Consegui já o título estadual de 2016 aqui, no primeiro ano que eu cheguei. Então, a meta é conquistar mais títulos para realmente estar gravado na história do clube. 2018 realmente tem tudo para ser o ano desse paraense. A seleção doméstica, que já conta com o Iago, a mulher Cris e a primeira filha do casal, Giovana, ganhou um reforço. As comemorações não param. Graças a Deus abençoou a gente com mais uma filha. O nome dela é Luísa. Tem três meses hoje, graças a Deus. Então, feliz demais por esse momento. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Depois dessa comilança toda e de uma resenha saborosa, Pikachu apresentou outra qualidade. A gentileza dos grandes campeões para agradecer a chefe Lia Martins, que se mostrou uma craque na arte da boa mesa. Que a energia desse Pikachu movido a açaí continue gerando muitos gols.